o pessoal dá uma olhada nessa casa parece casa de novela e essa casa ela fica aqui no suiz parque Campinas uma casa com arquitetura contemporânea tá ventando um pouquinho aqui vou tentar fazer de tudo para conseguir falar aqui gravar para vocês para não atrapalhar o vento aqui tá mas eu já entro a hora que vocês entrarem dentro da casa vocês vão ficar surpresos aqui com tudo que vocês vão ver lá dentro para começar ela fica um final de rua olha que linda que a área de preservação permanente muito gostoso parece que você tá aqui em um condomínio fazenda mas não pasmem vocês estão no suiz parque Campinas aqui na frente a gente anota aqui a entrada que vai lá para o gourmet diga-se de passagens um gourmet de tirar o folho muito bonito gourmet da casa você tem um espaço para academia lá no fundo você tem três suítes na parte de cima uma sala de cinema que fica aqui maravilhosa a ele tem aqui também é um poço artesiano para você tirar até 15 mil litros de água por dia o paisagismo da casa dispensa comentários aqui ele é muito leve mais orgânico bonito a calçada que em pedra portuguesa também fez todo sentido para essa casa linda uma garagem aqui para até três veículos na parte coberta e mais três aqui na parte descoberta e quando a gente entra na casa antes de entrar aqui eu falo um pouco da fachada essa fachada com esses com essas formas arredondadas na parte de cima contemporânea casa com muita iluminação natural vistas lindíssimas lá por dentro da sala de estar sala de jantar do living da casa esses dois pilares característicos aqui muito bonitos tá então vamos lá conhecer essa casa maravilhosa comigo logo que a gente entra aqui também já vê aqui na entrada aqui essas formas geométricas ficou bonito muito lindo para essa casa e mais algo super diferente a casa ela tem porta automática então essa porta automática e ela abre sozinha olha só que lindo e a gente já entra aqui nesse living aqui de tirar o folho da porta automática tava brincando gente tá uma pessoa que comigo aqui ela não quer aparecer no vídeo mas ela é muito gentil ela que tá me acompanhando ela que deixa a casa assim ó do jeito que vocês estão vendo aqui tudo organizado tá então vamos lá vou começar falando desse living aqui que é um dos livros mais bonitos que eu já fiz aqui no seus parte até hoje com esse pé direito aqui que dispensa comentários tem um super lustre aqui aqui a gente a ver ó pontos de iluminação natural eu pedi para a cortina ficar aberta lá para gente acompanhar junto aqui essa imagem lindíssima aqui tá essa casa ela tem 455 metros de construção em um terreno de 625 metros um terreno de esquina muito grande tá e com brinde dessa mata essa área de preservação permanente aqui maravilhosa aqui a gente já percebe tá aqui entrando aqui a gente já tem aqui ó esse aparador né que ficou aqui como forma decorativa você quer fazer uma refeição super rapidinho aqui você pode sentar aqui não tem problema a casa ela é toda climatizada e aqui na parte de cima a gente já tem aqui esse mezanino aqui ó é esse ficou como esse corredor de passagem eu confesso para vocês que eu tô muito apaixonado por essa casa eu moraria e compraria ela tranquilamente para um outra para um outro ângulo aqui a porta de entrada da casa ela fica aqui tá tô falando bastante aqui da sala de livre porque a casa realmente é muito bonita a mesa de jantar tá aqui então livre aqui ele tem dois ambientes e mais um ambiente aqui da sala de jantar ficou bem legal você tem uma cortina que separa porque aqui você tem um espaço do gourmet aqui desse lado tá antes de apresentar aqui para vocês a cozinha o gourmet a academia a sauna e o restante eu vou apresentar a parte íntima mas antes de entrar na parte íntima a gente tem aqui ó um super lavabo lavabo bem bonito olha que lindo que é o lavabo com todos esses detalhes aqui um papel de parede bem legal legal essa mesa aqui essa mesa aqui essa bancada na verdade que você tem aqui ó uma cuba da deca aqui a gente já dá para anotar aqui a torneira com misturador aqui tá é monocomando na verdade essa bancada parece muito ser um crema marfil eu gosto de pedra né vocês percebem nos meus vídeos aqui que eu estou sempre tô falando das pedras olha que legal portanto aqui um lavabo aqui na parte da frente e aqui nós temos um super escritório climatizado eu vou tentar mostrar para vocês ali ó lá não preciso nem mostrar tá aberto ali olha que escritório super espaçoso com essa vista impagável aqui do seu parque campinas aqui o cliente deixou aqui para fazer uma super biblioteca portanto muito bonito aqui tá subindo aqui a escada aqui também olha todo em crema marfil os porcelanatos da casa os porcelanatos retificados então bem clarinho subindo aqui ó nós já temos aqui esse pé direito maravilhoso aqui na escada empoderado aqui tá eu vou até abrir aqui para vocês ó eu sou apaixonado por vista já imaginou morar aqui e ter oportunidade de visualizar essa vista aqui todos os dias muito bonito né aqui ó dá para a gente ter uma noção aqui do livro aqui por um outro ângulo essa super parede aqui em 3d maravilhosa e aí a gente chega aqui na parte íntima da casa que é muito espaçosa afinal a casa tem 455 metros de construção quase 500 aqui nessa primeira suíte também ó priorizou aqui a vista para não ter briga né com os meus filhos para não ter briga com ninguém você tem aqui uma parte superior com essa vista lindíssima a servida por essa varanda aqui ó então todo todos os dormitórios aqui da parte íntima é servida por varanda e ele deixou a varanda como opcional porque ele colocou uma porta aqui então você quer caminhar aqui aqui na varanda na parte de cima você pode aqui você tem o banheiro dessa primeira suíte é interessante bem completo tá e agora nós vamos lá para segunda suíte da casa a iluminação acesa aqui na sanca olha que bonito que ficou tá então vamos lá para o segundo dormitório aqui para segunda suíte parte da casa aqui na segunda suíte também climatizada o guarda-roupa aqui ó já prontinho aqui muito interessante uma bancada para estudos aqui em marcenaria e aqui nós temos o banheiro vou acender que eu pode filmar banheiro com a luz acesa olha que legal aqui tem um que fez até aqui um é uma prateleira aqui em a crema marfil ficou muito bonito aqui nessa segunda suíte ó também nós temos deixa eu abrir aqui é a vista da piscina não quero mostrar a piscina agora para vocês olha que lindo que são as coisas disso eu tô aqui tem umas maritacas ali ó é a vontade ali elas estão conversando né porque elas fazem um barulhinho delas ali elas estão se comunicando olha que legal voltando aqui um pouquinho ele colocou duas cadeiras aqui olha o espaço que sobra aqui no corredor aqui nessa área íntima então seguindo aqui direto antes da gente entrar ali na suíte master olha que legal aqui ficou só como um quartinho de apoio com frigobar mas se você quiser você pode instalar um elevador nesse ponto da casa aqui tá a intenção era instalar mas depois os planos mudaram e ele resolveu não instalar olha que linda que essa sala de cinema muito espaçosa que fica também com uma sala social aqui na parte de cima para você receber a família os convidados podem todo mundo pode podem todos se assentar aqui nesse mega sofá aqui que tem muito espaço também climatizado iluminação indireta aqui na sanca e aqui ó você tem um super painel de TV esse vídeo ele vai ser extenso porque a casa ela é bem grande tá eu vou abrir aqui apesar do vento olha como a vista aqui é maravilhosa linda né vamos lá de novo voltando aqui eu sempre vou passar todos os detalhes da casa para vocês e a casa tem aquecimento solar tá então você nunca vai ter problema de energia tem bastante placa aqui que comporta tudo aqui nesse corredor ficou os sótão e ao mesmo tempo onde ficam os aquecedores da casa os medidores do aquecimento da casa ali tá então como se fosse uma sala de máquina ficou aqui imperceptível e aqui nesse ponto nós temos um super closet todo iluminado com dois armários gigantescos aqui ó um ao lado do outro que legal em frente ao outro desculpa portas bem grandes aqui ao centro aqui você tem uma porta com espelhos aqui a sala de banho ela está lá está aqui olha o tamanho dessa sala de banho a quantidade de espelhos tudo bem gente e estavam com saudade de mim eu voltei aqui você tem um móvel é aqui também ó bem provável que seja um creme crema marfil aqui com duas cubas de apoio da beca e aqui você tem um chuveiro e para finalizar aqui a sala de banho você tem aqui uma super banheira de hidromassagem olha que legal ficou em ângulo aqui o box aqui ficou super bonito tá se você quiser visitar essa casa à sua disposição essa casa que fica aqui no seu espar não perca a oportunidade que realmente é uma casa muito bonita bonita com terreno ímpar e aqui também climatizado iluminação na sanca ali ó lindíssima olha o tamanho da suíte master da casa é uma suíte master muito 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 grande muito amor tá olha que legal eu vou sair aqui claro para mostrar para vocês eu vou recolher a cortina aqui para mostrar para vocês a vista da sua suíte master olha como é bonita e eu vejo muita gente hoje pedindo para mim cada vez mais casas com esse tipo de vegetação né lateral aqui porque cada vez mais as pessoas querem estar aqui envolvidas com a natureza sentindo ali um é um um usufruindo do ar puro gratuito que a natureza oferece para a gente então saindo aqui da parte íntima aqui vocês viram que tem muito espaço aqui até mesmo para vocês se quiserem fazerem um outro dormitório aqui na parte de cima tem muito espaço aqui e vocês chamarem a design interiores arquiteta se caso quiserem mexer tá então seguindo aqui ó passando por essa mesa de jantar maravilhosa aqui de de oito lugares nós saímos aqui na cozinha da casa e antes de entrar na cozinha que a esquerda você tem uma super despensa aqui uma geladeira inclusive tá aqui na cozinha ele optou em deixar que um balcão uma mesa para as refeições mais rápidas aqui com os filhos com as filhas à noite para não ter que todo dia armar ali né arrumar ali a a mesa de jantar da casa aqui na cozinha você tem uma outra bancada maravilhosa aqui com essa ilha aqui onde vai o fogão da casa tá deixa eu passar por aqui fica muito mais fácil vou dar os parabéns aqui para quem trabalha nessa casa que a casa tá impecável só não vou falar o nome porque senão o proprietário da casa vai perder a funcionária realmente ela é muito caprichosa então aqui aqui tem espaço para um filtro de água uma cuba dupla aqui aqui você tem uma janela aqui para ventilação espaço aqui para geladeira nesse caso não é uma cidade vai sair mas você tem outra geladeira lá na despensa aqui ficou a ilha com fogão de cinco bocas e o forno elétrico e já existe aqui o exaustor tá saindo aqui nessa integração estilo open concept que eu sempre falo para vocês nós já saímos aqui ó na parte gourmet da casa tem até o ventilador ali ligado aí tá uma churrasqueira bem generosa toda ó eu acredito é toda em granito aqui ou depois eu pergunto para o proprietário coloca na descrição tá vendo e olha que bonito que essa pedra mais um fogão ali e mais uma super pia aqui ó uma cuba tá e aqui também reparem que você tem uma saída aqui ou você pode abrir aqui deixar ventilando embora aqui já seja muito ventilado quando você tiver fazendo o seu churrasco saindo aqui você tem um balcão aqui e eu gostei muito dessa desse granito aqui depois eu pergunto para ele aqui você tem três cadeiras a casa é muito grande gente muito legal gostei demais e olha o espaço que você tem aqui no gourmet da casa para você descontrair aqui com a sua família com seus amigos aqui comporta muita gente aqui as portas ali todas as portas ali elas se abrem tá aqui é muito iluminado tudo clarinho a casa maravilhosa todas essas portas também aqui ela se abrem tá seguindo aqui nós temos o banheiro aqui da piscina um banheiro completíssimo aqui super bonito aqui também nós temos mais uma uma cuba aqui de apoio da beca uma sauna aqui ó olha que legal e a sauna ali ela tem umas duchas ali olha que ela dá mais uma sauna aqui tudo muito bem pensado aqui na casa nós temos um visitar uma visitante ali ela tava muito tava muito legal comigo agora você já não tá não quer mais ser meu amigo minha amiga é isso aí seguindo aqui ó aqui ó nós temos um espaço aqui que ele fez aqui ó com o espaço de academia com alguns equipamentos aqui aqui atrás tem um canil vou mostrar para vocês que nós vamos finalizar nosso vídeo aqui na área de piscina ela não me mordeu aquela hora ela não vai me morder agora Oi eu sei que você é amiga então aqui aqui pessoal ó é a área de piscina da casa olha o tamanho como o terreno tem seis são 625 metros de terreno olha que lindo que aqui a parte dos fundos tá ventando um pouco se o seu áudio ficar ruim aí vou pedir para vocês me desculparem mas eu tenho que fazer o vídeo aqui dessa parte dos fundos aqui você tem um gramado aqui olha que lindo que a casa em uma outra perspectiva a casa é uma casa em L aqui aqui nós temos um canil mais um espaço tem mais um corredor que sai lá no fundo o chuveiro de piscina tá aqui portanto essa é uma belíssima casa que fica aqui no condomínio é em um dos condomínios mais interessantes aqui do seu parque Campinas próxima área de preservação permanente se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e dá um like eu vou deixar uma mensagem para você aqui hoje tudo se você se você quer comprar uma casa como essa tenha muita fé tenha muita perseverança é nunca tire os seus pensamentos e acredite em Deus está lá em cima e com toda a certeza do mundo ele vai prover para você é uma casa igual essa uma casa ainda né mais grandiosa do que essa mas essa casa está disponível aqui no seu parque Campinas fiquem com Deus até o próximo vídeo